Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário sobre a primeira profecia, filme dirigido por Arcaxa Stevenson e um longa que oferece uma história de origem pra profecia clássico do terror que já comentei aqui no canal e depois uma franquia que sofre bastante com as continuações, porque tem dois filmes que são voltados pro cinema que até conseguem boas bilheterias, mas que não conseguem expandir a mitologia sobre a profecia. Sem contar num quarto filme, aí numa outra época, já nos anos 90, em que o terror tava sendo aproveitado pra televisão que é uma produção pra exibição na Fox que é bem fraco. Em 2006 tivemos aquela tentativa de remake que também não deu muito certo e aí, como eu sempre falo aqui no canal, quando existe uma dúvida sobre o que fazer com qualquer franquia do terror a jogada mais segura é apelar pra uma história de origem. Nesse caso, a diretora disse que é grande fã de A Profecia e que o seu desafio era trazer um olhar feminino também como novidade e eu digo que eu fiquei muito surpreso com as diferenças de A Primeira Profecia no que diz respeito à consolidação de uma história de origem, levando em conta toda uma tradição já no cinema. E aí você tem muitas vezes só a questão da homenagem ou de trazer histórias mirabolantes que não acrescentam nada. Pega o caso de Exorcista, o início, por exemplo, a própria tentativa mal-sucedida de Dominion também. Então esse é um grande desafio. E aqui, em A Primeira Profecia, sim, existe uma novidade nessa tendência de aproveitar o moderno pro terror junto de todo um tributo ao filme original, mas também pensando na vinculação. Mas antes de continuar, eu quero só mencionar minha surpresa e abrir um parênteses aqui pra como eu fiquei surpreso que em um período de poucos dias nós recebemos no cinema dois filmes com bases iguais que é A Primeira Profecia e Imaculada, que eu já fiz a crítica aqui também. Dois filmes que envolvem temas sensíveis, que ocorrem num convento, que tem uma personagem feminina que acaba fazendo várias descobertas que não deveria fazer e, além disso, toda uma questão polêmica sobre gravidez. A diferença desses dois filmes está justamente no final, que aí eu falo que Imaculada toma uma opção bem rara de risco e A Primeira Profecia já entra mais no que você espera de um terror levando em conta a projeção de mercado atual. Fechando esse parênteses, quero acentuar a qualidade de A Primeira Profecia quanto à ambientação no uso da cidade de Roma, não só pelo que Roma representa pela fé, mas como isso acaba sendo usado também pra benefício do filme. E pensando já em uma tradição no terror de histórias de origem, fiquei surpreso também com a forma como A Primeira Profecia cumpre seu papel de uma história base pra um clássico que é a profecia, como também deixa aberto a possibilidade de seguir por um outro caminho, já com outra sequência. A jovem americana Margaret, interpretada por Neil Tiger Free, é enviada para Roma para viver a serviço da igreja. Lá ela acaba encontrando Carlita, interpretada por Nicole Soras, uma jovem quieta e sozinha que também mora no convento. No entanto, Margaret logo começa a perceber uma série de intrigas e segredos que toma conta do local e se depara com situações que fazem questionar sua fé, especialmente após ser alertada pelo padre Brennan, interpretado por Hal Finneson. Geralmente, a fórmula padrão pra filmes de origem é de trazer a carta da nostalgia e começar a trabalhar com personagens, situações e apenas focar no como você pode emular grandes cenas. A primeira profecia começa com várias referências. Tem o uso do padre Brennan como conexão, que acabou sendo muito bem feito. Eu gostei de como existe uma voz de autoridade dele nesse filme e como você consegue articular depois com os acontecimentos de A Profecia. Foi uma opção muito boa mesmo. Em Roma, o filme aproveita o imaginário sobre a igreja e propõe debates na década de 70 sobre a perda de fé dos jovens. Apesar do fator político nunca se tornar predominante, ainda na ambientação é possível ver um cenário urbano de revoltas e conflitos no período dos anos de chumbo da Itália e com a onda de protestos. No que diz respeito a ritualístico, o filme abre um debate sobre duas igrejas e desenvolve esse conceito a partir do terror, obviamente, mas com uma carga de suspense com a descoberta da Margaret. Então, aos poucos, vamos descobrindo o que ocorre. Naquele convento e por que as pessoas que estão ali têm atitudes tão estranhas. A decisão de posicionar a jovem New Tiger Free como protagonista também é interessante, porque ela, por um lado, consegue trazer o sentimento de inocência perante a um convento com normas rígidas e consolidadas, da mesma forma que demonstra novidade e descobre as coisas junto do público. Por outro lado, claro que, como seria até comum no terror, tem uma seletividade de acontecimentos, do que você precisa saber ou do que você vai descobrir só mais tarde, uma informação, quem sabe, que seria vital para facilitar a trama, que, nesse caso, acaba sendo usada como uma reviravolta. Tem também detalhes que podem chamar mais atenção. Por exemplo, o filme acaba buscando várias explicações para fechar tudo em língua inglesa no cenário de Roma quanto às interações. Nada diferente do que você esperaria da indústria dos Estados Unidos. A primeira hora de filme é voltada para toda uma ritualística, para lidar com a rotina daquele convento, alguns segredos do porquê que a Margaret está ali também e a amizade dela com uma outra jovem. A profecia tem dois grandes braços de sustentação. O primeiro é o anticristo e todo esse conceito e também a questão da marca da besta. Isso tudo acaba sendo abocanhado na hora final. E aí, nessa hora final, que o filme tem um fator previsibilidade bem mais acentuado, porque tem dois caminhos e ele precisa cumprir necessariamente os dois caminhos. Ele precisa ser uma história base para um filme já consagrado, que é a profecia, e ele precisa também deixar a porta aberta para continuações. Eu considero que a última cena desse longa é completamente descartável, mas funciona dentro da lógica de mercado do terror, em que você sempre produz algo pensando em como fazer uma sequência. Outra coisa, para um trabalho de estreia, a diretora Arcaxa Stevenson está realmente de parabéns, porque ela consegue lidar com o novo, o que é padrão atual para a nossa indústria de terror, junto do que era consagrado e do que era importante e imponente na década de 1970. Ela traz o jumpscare, que acaba sendo super popular atualmente, junto de enquadramentos que não só lembram o filme original, e ela traz isso como homenagem também, inclusive com situações semelhantes quanto a mortes, mas ela busca os closes, a captação, usar a cidade de Roma a seu favor. Existe um trabalho de transição da ritualística para um close, em que você vai ter choque, vai ter diferentes tipos de violência, os mais variados abusos e segredos que ocorrem naquele local, que acabam sendo descobertos. Eu fiquei surpreso porque existe um caminho de homenagens a produções italianas dos anos 70, junto de uma homenagem grande à profecia, buscando essa história nova. Quanto ao elenco, a Sônia Braga, na minha opinião, é o grande destaque. Ela tenta trazer uma sensação de normalidade, uma rotina daquele local, apesar de uma série de estranhos eventos. Então você sempre fica com a dúvida, o que está acontecendo ali? Afinal de contas, o que tem de tão importante naquele convento, especialmente nos arquivos? Mas eu falei de previsibilidade também, o filme direciona toda a sua atenção para uma personagem, na hora inicial, e depois meio que descarta essa personagem para buscar por uma reviravolta, buscar por uma surpresa, aí já buscando, encaixe na cronologia que nós conhecemos, do Damien de A Profecia. Se encaminhando para o final, eu senti que o filme tem uma grande dificuldade de estabelecer um bom ritmo, porque ele coloca uma data limite, 6 de junho a 6 da manhã. Então algo vai acontecer, você sabe que vai acontecer, mas aí o Longo abusa da aleatoriedade, que não é só sustentada pelo viés sobrenatural, mas do tipo, uma coisa precisa acontecer nesse local e nessa hora, senão não tem filme. E eu até falei na minha crítica de Imaculada, que na maioria dos casos de terror, você tem um tipo de encerramento, que seria o tipo de encerramento de A Primeira Profecia. Imaculada tem um encerramento de choque. Imaculada funciona para uma boa introdução e para esse choque. Eu prefiro o desenvolvimento de A Primeira Profecia, ainda que eu acredite que o final de A Primeira Profecia tenha sido bastante apressado e que ele precisa servir a dois caminhos. A história de origem para a profecia e também para uma sequência que a diretora já falou que quer fazer em breve. Para A Primeira Profecia, nota 7. Mas é muito bacana ver um bom trabalho de história de origem. Eu fiquei surpreso com a ambientação, não só com o uso dos filtros, mas nessa questão de aproveitamento de Roma e de toda uma ritualística. E eu não tenho dúvidas de que nós teremos outros projetos dessa franquia a curto prazo. E vou continuar acompanhando isso aqui no canal também. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. E tchau.